Utilizar materiais recicláveis para decoração de casas e ambientes de trabalho garantindo a sustentabilidade. Essa é a proposta da décima edição do Morar Mais por Menos, que acontece até o próximo dia 17 no setor Bueno em Goiânia. Criatividade, bom gosto e preços baixos. Esta é a proposta do Morar Mais por Menos, que acontece até o dia 17 de setembro em uma residência no setor Bueno em Goiânia. Ao todo, são 27 ambientes elaborados por jovens talentos da decoração, entre arquitetos, designers e paisagistas que trabalham com conceitos como geometrismo, sustentabilidade e design acessível. Oferecendo uma série de possibilidades para residências e ambientes de trabalho. A gente vem, mais uma vez, desmistificando de que um ambiente sofisticado necessitaria ter produtos caros. Podem sim ter produtos alternativos, ou se o decorador ou arquiteto quiser um mobiliário mais caro, ele pode utilizar recursos construtivos mais baratos. São containers, ferragens de construção, tambores, pallets e madeiras que se transformam em estantes, paredes e pias, dando ao ambiente um ar de modernidade e sofisticação. Ideias que estão caindo no gosto dos visitantes. É tudo muito inovador, né, que é utilizar os containers e eu acho que é bem interessante a ideia. Muita coisa nova, muita coisa diferente que a gente não conhecia e está conhecendo aqui. A mostra está aberta para a visitação de terça a domingo, com o apoio de profissionais para consultoria e venda de todo o acervo em exposição. Temos aqui 47 profissionais de arquitetura e design que também estão dispostos a atender essas pessoas que querem reformar ou vão construir, dando toda uma assistência técnica nessa construção, onde isso acaba que faz com que a pessoa economize bastante, aí 30, 40% de um projeto. E temos um evento que vai acontecer no próximo sábado, das 15 horas até as 22 horas, onde teremos vários produtos que não estão expostos aqui, sendo liquidados.